Tudo que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 7 horas 25 minutos eu sou o Juan Rodrigues e você está na Bradesco Esportes FM é rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa um dia chuvoso, né? Aquela chuva fina, tá? Com cara de São Paulo, o Rio de Janeiro, mas aqui você ficará com todas as informações do seu clube 91.1 na cidade maravilhosa, melhor dive esportivo do Brasil e do mundo, começando pela equipe do Botafogo Tia Leal chega com informações Botafogo perde para o Corinthians por 3x1 em Itaquera e volta a ocupar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro Goleiro Sidão afirma após a partida que o time precisa corrigir as falhas do setor defensivo O Botafogo tomou gol em todas as partidas no Campeonato Brasileiro Hora do Fluminense, James Azevedo chega com informações Na Ilha do Retiro, Fluminense perde para o esporte por 2x1 no duelo válido pela nona rodada do Brasileirão Magno Alves entrou na vaga de Richardson no intervalo e aproveitou para marcar o único gol do tricolor carioca durante a segunda etapa Pelo esporte, Diego Souza marcou no final o gol que garantiu a vitória em cima do ex-clube No duelo deste domingo, 8.065 pessoas estiveram presentes para conferir o Clube das Laranjeiras Fechar o final de semana em 11º na tabela do Brasileirão com 13 pontos O próximo desafio do Fluminense acontece na quarta-feira contra o Santos no estádio Kleber Andrade no Espírito Santo Hora do Flamengo, Mauro Santana me chama com informações do Rubro Negro O técnico Zé Ricardo absolveu Alain Patrick que perdeu o pênalti no último minuto do empate em 2x2 com o São Paulo Ontem no estádio Mané Garrincha em Brasília pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Se houvesse convertido a penalidade, o atleta teria dado ao Flamengo, além da vitória, a oportunidade de dividir a quarta colocação com o Corinthians no G4 do Brasileirão A diretoria ainda não definiu pela efetividade ou interinidade de Zé Ricardo Que segue no comando da equipe agora para enfrentar o Santa Cruz, quarta-feira pela nona rodada em Recife Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte Para fechar, o Vasco da Gama chega agora na rádio do seu esporte, Bruno Lousada me chama com informações O Vasco treina agora pela manhã em São Januário, se preparando para a partida de amanhã à noite contra o Londrina no estádio do Café A preocupação da comissão técnica é quanto ao curto tempo de recuperação dos atletas entre uma partida e outra E após o primeiro jogo sem marcar gols em 2016, cresce a pressão também pela contratação de um novo centroavante Já que Tales e Leandrão tem se alternado no comando do ataque vascaíno, mas não tem correspondido à altura Tá certo, esse é o Bruno Lousada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 7 horas 28 minutos do Rio, você está no melhor dael esportivo do Brasil e do mundo Cidade do Esporte Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por Esportes em 91.1 Chegamos com tudo do melhor pra você A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde Te encontro aqui na Bradesco Esportes Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM, 91.1 7 horas 53 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte E você está comigo, Juan Rodrigues, aqui no Break Local, trazendo muitas informações pra vocês E vamos falar do Campeonato Brasileiro Série B Mais detalhes do Vasco da Gama com Bruno Lousada Chegou ao fim a invencibilidade do Vasco em São Januário Já eram 328 dias ou 17 jogos sem perder na colina histórica A última derrota foi em 26 de julho do ano passado no Campeonato Brasileiro para o Palmeiras Aquele jogo o Vasco perdeu por 4 a 1 Depois da partida os jogadores saíram falhados de campo E o técnico Jorginho fez uma avaliação negativa da atuação da equipe Tentamos de tudo, botamos a equipe realmente naquilo que a gente acredita ser protagonista na nossa casa A gente não pode pensar de forma nenhuma em empatar aqui A posse de bola no campo do adversário foi muito pouca A gente tentou sempre definir do lado que iniciava a jogada E agora é ter calma Eu sempre digo para eles, quando a gente ganha não está tudo muito bom E quando a gente perde também não está tudo muito ruim O treinador também assumiu o erro nas alterações e pediu calma Segundo ele, o Vasco vai enfrentar dificuldades quando jogar em São Januário Porque os adversários vão mais fechados Agora o Vasco já se prepara para a partida de amanhã Contra o Londrina lá no Paraná, no estádio do Café, às 7h30 da noite Um fato que preocupa a comissão técnica é o curto tempo de recuperação entre os jogos São apenas dois dias e os atletas já enfrentam uma sequência de jogos pesada E o auxiliar técnico do clubezinho esteve em um evento na Barra da Tijuca E conversamos com ele exatamente sobre esse tempo de recuperação E o que o Vasco tem feito para amenizar o impacto dessa sequência de jogos Nós estamos conscientizando esses jogadores, eles entenderam isso Sabendo que eles podem alongar mais a sua carreira Podem, ainda com idade mais elevada, jogar em alto nível É o que está acontecendo, os jogadores entenderam isso Estão sendo profissionais na excepção da palavra Estão aproveitando a estrutura que o clube está dando para eles A metodologia de trabalho nossa dentro do campo E toda essa recuperação e conservação deles como atletas Usando o sistema lá do CAPES Que envolve parte física, médica, fisioterapia, nutricionista, psicologia Enfim, tudo isso eles estão aproveitando Estão pós treinamento, ficando no clube Tem jogador que às vezes não tem trabalho, não tem atividade Num período do dia, mas eles vão lá e usufruem disso Foi o primeiro jogo no ano que o Vasco não marcou gols O que faz aumentar a pressão pela contratação de um novo centroavante Já que depois da saída de Riascos Tanto Tales quanto Leandrão não têm conseguido marcar O Vasco é líder da Série B do Brasileiro com 22 pontos Só que agora apenas dois à frente do vice-líder atlético goianiense Que tem 20 Então na próxima rodada, se o Vasco voltar a perder Pode perder a liderança da Série B Jogando ontem no estádio Mané Garrincha em Brasília Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro O Flamengo empatou em 2x2 com o São Paulo Alan Patrick teve a chance de dar os 3 pontos ao Rubro Negro No último minuto da partida Mas desperdiçou o pênalti cometido em cima de Emerson Sheik Com o resultado, o Rubro Negro ocupa a 6ª colocação com 14 pontos ganhos A 2 do Corinthians, 4º e último colocado do G4 na tabela de classificação O próximo adversário do Flamengo é o Santa Cruz em Recife Pela nona rodada da próxima quarta-feira, às 9 da noite Para este compromisso, o técnico Zé Ricardo ainda não sabe Se poderá contar com os reforços de Paolo Guerreiro e Paulo Vitor O atacante peruano, já de volta da Copa América Centenário Tem problemas pessoais a resolver em Lima E perdi um tempo a diretoria rubro-negra Tenta contornar a situação para que não resulte na saída prematura do jogador Que tem contrato até julho de 2018 Já Paulo Vitor, que sentiu uma lesão e não foi sequer relacionado para a viagem A capital federal, será reavaliado hoje na reapresentação dos atletas A tarde, no Ninho do Rubô, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro Juan segue entregue ao departamento médico na recuperação da lesão na perna esquerda A tendência é que a zaga permaneça formada com o Hever e Rafael Vaz Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM A rádio do Seu Esporte Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações do Flamengo Aqui na Rádio Seu Esporte 91.1, no Rio de Janeiro Tudo o que acontece no Rio e no Esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM 91.1 8 horas 22 minutos, você está na Bradesco Esportes FM A rádio do Seu Esporte 91.1, no Rio de Janeiro Cidade maravilhosa, seu time de coração destaque aqui na Bradesco Esportes FM O Fluminense chega com o James Azevedo A equipe do Fluminense perdeu por 2x1 para o Esporte neste domingo, na Ilha do Retiro E fechou a 9ª rodada do Brasileirão em 11º lugar com 13 pontos Os gols da partida foram marcados por Magno Alves, pelo Tricolor Carioca E pelo lado do Leão, por Diego Souza no finalzinho E também Gabriel Xavier Outro detalhe interessante foi que o goleiro Diego Cavalieri Alcançou 300 partidas pelo Clube das Laranjeiras no duelo O técnico Lever Coupe disse que o Esporte mereceu ter vencido a partida Já que afinal ninguém prevaleceu em campo no jogo Richardson, atacante que foi substituído por Magno Alves no intervalo Segue sem marcar, mesmo após chance, no início do duelo Após passe de Gustavo Scarpa O próximo desafio do Fluminense acontece na quarta-feira contra o Santos No estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo Já no dia 26, o Tricolor joga contra o Flamengo na Arena das Dunas Tá aí, esse o James Azevedo com todas as informações do Fluminense Vamos agora ao Botafogo Cheleal chega com as informações do Alvinegro O Botafogo perdeu ontem para o Corinthians por 3x1 jogando em Itaquera Com dois gols de Bruno Henrique e um de Marquinhos Gabriel Para o Timão, o gol do Botafogo foi marcado pelo meio campo Leandrinho O Corinthians chegou a fazer 1x0 O Botafogo empatou a partida ainda no primeiro tempo E na segunda etapa o Corinthians fez o placar que deu a vitória para a equipe paulista E pelo lado do Botafogo, resultado muito ruim Porque o Alvinegro volta a ocupar a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro O técnico Ricardo Gomes afirmou que o Botafogo perdeu muito a força no setor de marcação Com as ausências de Ayrton e Rodrigo Lindoso Perdemos dois jogadores importantes no nosso meio de campo Que era o Lindoso e o Ayrton Ayrton voltando, mas voltando ainda com dificuldades Porque pelo ritmo do nosso jogo e também do calendário Você joga quarto, quarto, domingo Um rapaz que vem de uma cirurgia, isso tem um preço Aí portanto este o técnico Ricardo Gomes O Botafogo que na próxima rodada enfrenta o Figueirense Botafogo mandante deste jogo na quarta-feira Partida que acontece em Juiz de Fora A expectativa para a inauguração da Arena Botafogo Fica para a décima terceira rodada No dia 3 de julho Quando a equipe de General Severiano recebe o Santa Cruz Tia Leal para a Rádio Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Tá aí, esse Tia Leal com informações do Botafogo O Botafogo que realmente ficou numa situação muito difícil Dessa vez jogou como nunca, perdeu como sempre Você está na Rádio do seu esporte, está na hora de mudar essa situação, hein Fogão Você está em 91.1 no Rio de Janeiro Tudo o que acontece no Rio e no esporte Você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM 91.1 8 horas e 53 minutos Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro E vamos falar do Rio mesmo, né De Série B do Campeonato Carioca Onde há uma novela para decidir o rebaixado à Série C O TJD marcou o julgamento do caso Angra dos Reis Que foi denunciado pelo Gonçalense Por escalação irregular de dois jogadores em quatro partidas O que acarretaria em perda de 19 pontos No máximo está previsto para começar às 4h30 de hoje Antes de escapar do rebaixamento no campo O Gonçalense entrou com a denúncia contra o Angra dos Reis Que teria escalado de forma irregular Vitor e Felipe Em pelo menos quatro jogos da Série B A alegação é de que os dois atletas foram para o Bira Dois dias depois do prazo final de inscrição Goitacás e Duque de Caxias Que estão na briga para não cair Apoiaram o tricolor metropolitano Agora falando de classificado A semifinal Na primeira participação no Carioca da Série B O Roxinho, o Campos Atlético Associação Bateu a equipe do Aldax por 3x2 E está classificado para a final Depois do jogo de volta ter sido 1x0 Com gol de Anderson Manga A outra semifinal entre o americano e a equipe do Olaria Deve ser realizada nesta quarta-feira Lembrando que há ainda a denúncia do Itaboraí De manipulação de resultado contra o americano Essa confusão também está rolando na Série B do Rio de Janeiro 8 horas e 55 minutos no Rio Você está na Rádio Seisportes Bradesca Esportes FM Vamos falar de futebol internacional Aqui na Bradesca Esportes FM Porque Julien Lopetegui Ex-treinador do Porto Está sendo cogitado como um dos candidatos Ao comando técnico do Nottingham Forest Ele que tem 49 anos E é um dos nomes que estão sendo cogitados Além dele, aparecem os nomes de Ryan Giggs Que está de saída do Manchester United Devido a uma certa confusão Com o técnico José Mourinho O espanhol Michel E o italiano Gianfranco Zola Esses estão em hipóteses Já quanto à questão aí da Eurocopa Didier Deschamps Afirmou que a França pode muito mais no torneio O técnico em coletiva de imprensa Observou que a equipe não tem rendido Quanto ao esperado Principalmente depois dos jogos amistosos E agora falando de Portugal Anderson Pico, lembra dele? Ex-Flamengo É, está indo do Dinipro Para a equipe do Arouca de Portugal Reforço da equipe orientada por Lito Vidigal Ele que chegou a jogar no Flamengo Fez 19 jogos E um gol pelo clube brasileiro Foi para a Ucrânia Onde mostrou até um certo bom futebol E depois da boa passagem por lá Está de ida a Portugal Com contrato até 2017 É, você torcedor do Flamengo Que criticou bastante O Anderson Pico está indo para Portugal Vai disputar a Euroleague E para fechar Mino Raiola Representante Paul Pogba Levantou a hipótese do futuro do atleta Ele, segundo informações do portal TMW Está inclinado a ir para a equipe do Real Madrid O jogador, em contrapartida Disse não saber de nada desse caso 8 horas e 57 minutos no Rio Tudo o que acontece no Rio E no esporte Você ouve aqui Na Bradesco Esportes FM 91.1 9 horas e 26 minutos Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte 91.1 No Rio de Janeiro Você está comigo, Juan Rodrigues Trazendo muitas informações para vocês Vou passar aqui nas nossas redes sociais Onde o Glauber Tiburtino Ele fala que a segunda do Rio É uma várzea danada Devido às notícias informadas aqui Na Bradesco Esportes FM É complicado Principalmente quando chega o fim do campeonato A galera começa a apelar Para o tribunal e companhia Você está na rádio do seu esporte 91.1 Grande abraço, hein Glauber Vamos falar do seu clube de coração Na rádio do seu esporte Começando pelo Flamengo Mauro Santana O técnico Zé Ricardo Absolveu Alain Patrick Que perdeu o pênalti No último minuto No empate em 2x2 Com o São Paulo Ontem No estádio Mané Garrincha Em Brasília Pela oitava rodada Do campeonato brasileiro Se houvesse convertido A penalidade O atleta teria dado Ao Flamengo Além da vitória A oportunidade de dividir A quarta colocação Com o Corinthians No G4 Do Brasileirão A diretoria Ainda não definiu Pela efetividade Ou interinidade De Zé Ricardo Que segue no comando Da equipe Agora para enfrentar O Santa Cruz Quarta-feira Pela nona rodada Em Recife Mauro Santana Para Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Vamos agora ao Vasco da Gama Bruno Lousada Chega com informações O Vasco treina agora Pela manhã Em São Januário Se preparando Para a partida De amanhã À noite Contra o Londrina No estádio do Café A preocupação Da comissão técnica É quanto ao curto tempo De recuperação dos atletas Entre uma partida E outra E após o primeiro jogo Sem marcar gols Em 2016 Cresce a pressão Também Pela contratação De um novo centroavante Já que Tales e Leandrão Têm se alternado No comando Do ataque vascaíno Mas não tem correspondido À altura Hora do Fluminense James Azevedo Chega com informações Do Tricolor Durante a derrota Para o esporte Por 2x1 O time das Laranjeiras Contou com mais um desempenho Sem brilho Do atacante Richardson Que chegou ao 11º jogo Com a camisa Tricolor Porém Ainda não conseguiu Colocar a bola Dentro do gol A chance poderia ter acontecido No passe De Gustavo Scarpa Logo no início Do duelo Oportunidade Que acabou Desperdiçada Desta forma O atleta Foi substituído Por Magno Alves Ainda no intervalo E o veterano Conseguiu fazer a diferença E alcançar o empate Na segunda etapa A vontade do Magnata Porém Não foi suficiente Para impedir o gol De Diego Souza Ex-Fluminense Que garantiu a vitória Do Leão No duelo Após a partida De ontem Contra o Corinthians Em Itaquera O goleiro Sidão Afirmou Que o time Precisa corrigir As falhas Do setor defensivo Dizendo que Não se pode sofrer Tantos gols O Botafogo Sofreu gol Em todas as partidas Nesta edição Do campeonato Brasileiro Valeu galera Fui Tudo que acontece no Rio E no esporte Você ouve aqui Na Bradesco Esportes FM 91.1 No 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 E aí